O curta que o Cine Nacional traz esta semana deu origem a um longa-metragem premiado no Festival de Cinema de Berlim e que foi o representante brasileiro no Oscar de 2015. Eu Não Quero Voltar Sozinho revela as descobertas da adolescência de Leonardo, um garoto cego, junto à sua melhor amiga e a um novo colega de escola. Nesta sexta-feira, às 9 da noite, na TV Campus.